Sejam muito bem-vindos ao programa Profissão Familiar de Atleta. Aqui nós vamos te mostrar como você vai criar as oportunidades para o seu filho no futebol de base em 2021. Eu sou o Luciano Brunetti. E eu sou o Thiago Cruz. E no tema de hoje nós vamos falar sobre as diferentes classes sociais dentro do futebol. Não sei se você é classe alta, classe média ou classe baixa, mas vamos falar como o futebol atinge você e como você vai ser impactado em diversos momentos durante a trajetória do seu filho no futebol. Thiago, para a gente começar a falar melhor sobre o tema, vamos lá. O que seriam essas diferentes classes sociais que a gente comentou aqui? Classe social que cada um realmente vive no dia a dia. As condições que os familiares têm, o meio que você nasceu, se você tem condição ou não, se você vem de uma família mais carente ou se você já vem de uma família que tem mais privilégios. Então a gente comenta que dentro do futebol, o futebol é um esporte que agrega todas as classes sociais, etnias também, não é só envolver a classe social. Então dentro do futebol é um esporte que você pode encontrar as mais diferentes classes sociais e a gente vai ver que durante essa aula que a gente vai fazer hoje, esse bate-papo, a gente vai ver que a maioria dos jogadores que acabam se tornando jogadores de futebol profissional vem de classes desfavorecidas e a gente vai entender o porquê disso. Legal, e só para complementar o que o Thiago falou, o futebol no Brasil é o esporte mais popular, e é claro, é muito simples, você hoje precisa simplesmente de uma bola. Em alguns outros esportes a gente sabe que você precisa de todo um equipamento, de uma estrutura de treinamento, e por isso alguns esportes acabam sendo mais elitizados, o que não acontece com o futebol. Então, provavelmente você que está me ouvindo, você pode ter talvez uma pessoa de classe alta ou classe baixa, não importa, você vai ter a mesma chance de poder jogar. Se você é criança e tem condição, você monta uma bola de meia e joga, monta uma bola de papel com durex, se você tem um poder melhor que você compra uma bolinha pequena e assim você consegue brincar até dentro de casa. Então, por isso que futebol é um esporte, vamos dizer assim, universal. Geralmente a gente vê os primeiros passos no futebol que você dá, você acaba jogando futebol na rua. Você só precisa de mais um companheiro, você pode brincar sozinho até mesmo, você não precisa estar no ambiente para você ir começando a criar relacionamento com a bola e todas essas questões mais. Tiago, então dando sequência ao nosso papo aqui, vamos falar um pouquinho sobre quais dificuldades, de acordo com as classes sociais, que as pessoas vão enfrentar dentro do futebol. Vamos falar primeiro sobre classe alta. Quais as dificuldades que você acha que uma pessoa de classe alta vai enfrentar no futebol? Para ser bem sincero, principalmente num primeiro momento, quando você tenta entrar em um clube. Existe um pouco de preconceito, não posso mascarar isso, porque é a realidade, existe um pouco de preconceito. Como a maioria daqueles meninos que estão inseridos já no clube, a maioria são de classes desfavorecidas, classe baixa, classe média, baixa. Num primeiro momento, quando eles veem que chega um menino que tem um pouco mais de condições financeiras, vai fazer uma avaliação, eles já meio que julgam esse menino. Que não tem o porquê ele está ali, ele está buscando roubar o lugar de um menino que vem de uma classe social desfavorecida, tentando tomar o lugar dele. Então existe esse preconceito num primeiro momento. Mas depois que o menino é aprovado, se enturma, acaba sendo aprovado, se enturma, acaba vendo que os valores são parecidos com o deles, cria um relacionamento, esse preconceito meio que acaba. Mas no primeiro contato, os meninos que estão chegando em avaliação, que os meninos já do clube conseguem ver que ele tem uma classe social favorecida, eles acabam meio que escanteando o menino, sendo um pouco agressivo em determinados momentos, até mesmo na partida, ou até mesmo em... No futuro. Isso é natural, né? Quando o atleta entrar na base, primeiro vem aqueles a perguntar Ah, isso aí é playboyzinho, olha o riquinho aí, ah, isso aí não precisa. Se você, esse tipo de atleta, a gente vai falar mais pra frente como você deve agir, mas fica tranquilo, não se sinta mal por isso, né? E agora, Ti, eu quero que você fale um pouquinho, uma introdução mesmo, sobre os que são de classe mais desfavorecidas, né? Quais dificuldades que eles provavelmente vão enfrentar nessa jornada deles no futebol de base? Ah, tem as questões, talvez, de você não conseguir entrar numa escolinha que seja paga, né? No primeiro momento, você ter que participar de projetos, ou a escolinha acabar dando uma bolsa pra você. Algumas escolinhas, elas limitam a quantidade de bolsas, né? Meninos que têm condições melhores, os familiares conseguem pagar pra estar frequentando uma escolinha. Então, existe essa dificuldade nesse primeiro momento de você procurar projetos que não... que acabam sendo projetos sociais, né? Pra justamente ajudar, tirar os meninos da rua, né? De outros caminhos que talvez não sejam os corretos. e também numa questão no futuro, assim, de criar oportunidades, né? Às vezes, você cria uma oportunidade de poder fazer uma avaliação em determinado lugar, em outro estado, outra cidade, e a sua família, você não ter condições pra conseguir bancar a viagem, né? Acho que até no dia a dia, né, Tiago? Por exemplo, às vezes... Exato. Às vezes, ele consegue uma bolsa na escolinha, mas ele não tem o dinheiro da condução, né? Exato. Ele tem o dinheiro da condução, às vezes, tem outros poréns que ele não consegue, né? O menino, quando é novo, às vezes, o pai tem que, às vezes, trabalhar muito em dois períodos e não consegue levar o atleta. Às vezes, um outro menino pode, sei lá, pegar um Uber, algo do tipo, né? Exato. Então, são algumas dificuldades que você vai enfrentar e que a gente também vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas, Tiago, antes de tudo, eu queria acabar com uma crença aqui. Quero ver se você concorda comigo, que eu acho que sim, né? A gente já conversou muito. Existe uma crença, né, de muitas pessoas, uma crença que eles falam assim, no futebol, só vira jogador quem tem dinheiro. Esse, vou falar pra você, esse é o maior absurdo que eu já ouvi. É o maior absurdo. Para pra pensar quantos jogadores existem que você conhece, né? Vamos pensar em... Só no Brasil, só no Brasil. São quatro divisões, né? Quatro divisões. Olha quantos times tem. Cada time nessas divisões tem pelo menos 30, 40 jogadores no elenco. Isso que a gente tá falando só de futebol profissional, né? E os estaduais que tem também. Olha quantos estados tem no Brasil. Então, você acha que realmente todas as pessoas, elas eram ricas, tinham dinheiro? Se elas tivessem dinheiro, elas não teriam passado. Até porque tem muita coisa que só tem que passar. E tem mais, né, Tiago? A grande maioria dos jogadores recebe de um a três salários mínimos no máximo, né? Essa é a grande realidade do futebol brasileiro. É que a gente sempre se espelha nos que estão lá em cima, nos que estão na Europa, né? Os que ganham super bem. Mas não é verdadeira realidade, né, Tiago? É isso aí. É isso aí mesmo. E assim, e eu vou explicar pra vocês. Aí você me pergunta. Luciano, como é que você descobriu que qualquer jogador de qualquer classe social pode virar jogador profissional? Sendo ele, talvez, um menino rico, talvez um menino pobre. Como é que você me garante isso? Eu duvido. Eu nunca vi. Então, eu vou dar dois exemplos aqui pra vocês que eu vou deixar o Tiago contar as duas histórias. O primeiro exemplo é do Niltinho, né? O Niltinho, inclusive, já fez uma live com a gente. Ele era um atleta carente, né? Ele é um atleta carente que venceu no futebol mesmo com todas as dificuldades que ele tem. Ele teve no caminho, né? Hoje ele ainda tem, mas são outras dificuldades não financeiras, graças a Deus. E a gente vai contar também a história do Kaká. O Kaká sempre teve um poder aquisitivo legal, né? E o irmão dele, o Gigão, inclusive, fez uma live com a gente. O Kaká também fez e ele fala um pouquinho sobre isso. Então, Tiago, fica à vontade pra contar a história dos dois e mostrar os caminhos. Bom, a história do Niltinho, né? Quem acompanha a gente já sabe, já pôde ver ele em algumas lives, algumas participações. Desde o início, né? A gente pegou ele desde o início, principalmente o meu irmão, né? No escritório. Ele teve muita dificuldade, né? Desde o comecinho, sofria com as questões de, como a gente falou, de transporte, né? Ele tinha que buscar a condução, procurava carona. Às vezes, a mãe dele tinha que fazer uma pontinha a mais em determinado serviço pra ele conseguir o dinheiro da condução, do transporte, pra poder voltar aí, voltar pros treinos. As questões também de material esportivo, né? Que ele via que outros meninos conseguiam uma chuteira, ele lutava pra conseguir uma chuteira ou pedia emprestado ou quando a chuteira de um tava rasgando, ele pegava, o cara ia jogar fora, ele pegava do menino. E ele é um menino que veio de uma classe muito desfavorecida. Ele veio de uma comunidade, né? Ele veio de uma comunidade, é lá de São Caetano, São Bernardo, se eu não me engano. Então, os pais dele trabalhavam muito e ele tinha uma dificuldade muito grande e ele compartilhou essa história com nós e pôde, mesmo assim, vencer na vida, né? Ele tinha um ideal, ele tinha esse sonho e não se deixou abalar por essas dificuldades que ele teve durante todo esse caminho. E a outra história do Kaká, que a gente sabe também, que ele pôde compartilhar com a gente, que ele veio de uma classe social favorecida, né? Nunca sofreu nessa questão. Teve bons estudos, né? E tendo essa classe social favorecida, ele se tornou sócio do Clube de São Paulo. Dentro do Clube de São Paulo, teve a oportunidade de ele ir para a base do São Paulo, né? E ali se tornar jogador de futebol. E ali ele conta também que ele via que tinha meninos que não tinham tantas condições ou que moravam em outros estados e ele acabava acolhendo esses meninos, né? Trazia para casa no final de semana para passar o final de semana com ele, poder estar junto com a família, né? Tentar diminuir essa ausência da família e diminuir essa ausência de condição financeira dos meninos, dando essa oportunidade de passar um final de semana com eles. Então a gente pode ver que existem esses dois mundos, né? Esses dois mundos são bem próximos, né? A gente vê um menino que não tinha condições e conseguiu se tornar jogador de futebol, né? Que é um dos caras que mais participa com a gente no programa e também a gente pode ver um cara que se tornou melhor do mundo, né? O último brasileiro melhor do mundo que tinha condições e nesse momento a gente vê que um acaba ajudando o outro, os sonhos são iguais, são os mesmos sonhos, então um acaba fortalecendo o lado do outro também, né? E o legal, né? Que você comentou, Tia, é que assim, os dois venceram, dois mundos diferentes, os dois chegaram, só que os dois mundos tiveram também suas dificuldades, né? Por exemplo, você cita as dificuldades do Niltinho que ele teve e o Kaká não pensa que não teve dificuldades, teve muitas também, além dessa questão de enturmar e tudo mais, o Kaká provavelmente ele deu a sorte, não é sorte não, que é mérito dele, mas de fazer toda a base no São Paulo que é um ótimo lugar, mas às vezes um atleta com o poder executivo melhor, às vezes ele tem que morar em lugares, sujeitar a situações que são muito inferiores ao que ele tem na casa dele. Por exemplo, o Kaká teve que abrir mão da escola, tinha um colégio particular e em determinado momento teve que ir para um colégio estadual, então não pense que se você tem um poder executivo bom, você também não vai abrir mão de coisas, você vai, assim como se você tiver um poder executivo menor, você também vai ter que abrir. Exato. Uma coisa muito legal que o pessoal fala, e cada formação tem sua história, o Digan até comentou isso, a história se torna bonita porque cada pessoa tem sua formação e tem sua história particular. O Kaká não tinha essa dificuldade financeira, mas ele teve que em um momento abrir mão da questão dos estudos e também ele teve a questão da maturação, da maturação, da lesão que ele sofreu, então cada história ela se torna bonita quando se torna conhecida nacionalmente, a gente tem pouca oportunidade de conhecer todas as histórias de todos os jogadores, mas se a gente for a fundo perguntar um a um, todas as histórias elas se passam por superação, determinação e abrir mão de muitas coisas, que muita gente acha que o cara se torna jogador de futebol profissional, o cara fala assim, pô, ele teve muita sorte, ele conseguiu virar, muitos falam, pô, mas também é fácil virar jogador, hoje em dia é fácil virar jogador, ninguém sabe o que o cara passou durante todo esse tempo até se tornar um jogador de futebol profissional. Isso é muito legal mesmo, e é exatamente esse recado que a gente quer passar para vocês também, o seu filho ou sua filha são únicos, não fica se comparando com um amigo de equipe, com um colega ali, a sua história é única, o seu filho tem os seus problemas, tem as suas qualidades, as suas vantagens, as suas desvantagens, cada um é cada um, então tudo no seu tempo, tudo no seu tempo, mas isso para quem já faz parte do programa já sabe melhor, a gente se explica muito bem, todos os familiares que já estão com a gente entendem essa parte e acho que muito bem já, né tio? E aí tio, tem um assunto importante aqui que a gente estava batendo papo aqui, eu e você ontem inclusive, um atleta rico, responde pessoal, ele vai ter mais oportunidade que um atleta pobre? É errado ou é mentira? Eu acho que é errado, até porque, dando um exemplo aqui no nosso programa, nós temos de tudo, e todos os atletas que estão dentro do nosso programa, eles estão tendo essa mesma oportunidade, nas avaliações que a gente descobre e envia, é claro, se você não faz parte do programa e você é um pouco perdido no futebol, pode ser que sim, pode ser que um atleta rico tenha um pouco mais de conhecimento, tio e tudo mais, mas às vezes um menino que é, vamos dizer assim, de uma comunidade, talvez o pessoal vá mais lá olhar ele também, porque fala, pô, é ali que estão os meninos bons, né? É bem isso, é sim e não, mas não é correto falar que uma pessoa que tem boas condições vão ter mais oportunidades, talvez tenha na questão que eu falei antes, de conseguir, pô, tem uma avaliação em outro estado, aí ela tem mais condições de conseguir uma passagem, ficar lá no outro estado e tudo mais, uma, talvez, quem não tenha condições não conseguiria ou teria que tentar se desdobrar para, pô, pede um dinheiro emprestado para ir fazer avaliação em outro lugar, então, mas o que acontece muito é isso também, a gente não pode mentir que existem determinados clubes ou determinadas pessoas dentro do futebol que eles meio que pensam assim, ah, pô, o menino tem boas condições, então, talvez ele não vai ter fome, né? No momento de dificuldade, ele, putz, vai acabar abrindo mão, então, no futebol existe muito, ah, mas ele tem boas condições, ele não vai ter fome, em determinado momento, ele vai acabar cedendo porque na casa ele é bem tratado, lá tem uma condição melhor, lá ele se alimenta mais, lá ele vai ter, poder estar com os amigos da escola, então, tem muito isso, entendeu? Isso é uma coisa legal, porque assim, o pessoal fala, poxa, eu sou de classe social boa, o que eu posso fazer para diminuir esse preconceito, né? A gente fez uma live com o Caio Ribeiro, quem é do nosso programa tem acesso a essa live lá, nessa live a gente fala, foi o que você falou aqui agora, você tem que tentar se enturmar, né? Geralmente, quem tem mais condição tem um poder melhor para fazer essas integrações com os meninos que não tem, normalmente quem não tem é que está longe da família, não tem condição, sei lá, de ir num shopping, às vezes uma coisa tão simples para alguns, mas para outros é tão complicado, né? E nessa live ele fala, e é uma coisa que eu concordo com ele, né? Ele, né? Ele, assim, ele era julgado porque assim, exatamente o que você falou, todo mundo olha para um menino de poder acreditivo bom, de classe social alta, e fala, esse aí não precisa disso, está roubando espaço de quem precisa, sai daí e tudo mais, mas ele falou, eu estava lá porque era meu sonho, eu não precisava disso, não era o dinheiro que ia mudar a vida do Caio, assim como não era do Kaká, né? Só que assim, o Caio tem o mesmo direito de sonhar e virar jogador do que um menino que talvez tenha um poder acreditivo menor, Porque o futebol não é o dinheiro, é muito mais que o dinheiro só, né? Se não, escolheria outra profissão. Então eu acho que assim, independentemente dos benefícios que esse sonho de ser jogador traz para você, né? O primeiro ponto é você não se sentir mal, não se sentir mal por você estar pegando o lugar do outro. Aquele lugar, se você sente que é seu, é seu também, vai lá e batalha, né? Não é quem é rico, quem é pobre, quem não é, que vai chegar. É quem merecer, quem trabalhar, quem batalhar, né? Quem realmente for merecedor daquilo ali, não é verdade? É, exato isso. Esse preconceito acontece num primeiro momento só, né? Depois que você já está habituado, já está ali convivendo com os meninos, já cria uma relação, isso aí vai pelo espaço, né? Principalmente quando os meninos se sentem acolhidos, né? E bate muito essa questão do seu sonho ser o mesmo do outro e você ter os mesmos princípios e valores e poder enturmar ele e essa pessoa que talvez não tenha uma condição melhor que a sua. E eu acho que até quando chega um determinado momento da base, só acaba, porque às vezes o menino que era carente está com um super salário, com a melhor chuteira porque ele recebeu da marca, às vezes do próprio empresário, então isso é mais numa fase inicial, vamos dizer assim, ou em outros lugares onde os meninos ainda não estão integrados numa base de futebol, até porque a base tem regras, né? E se ficar toda hora com essas gracinhas, os diretores percebem a exclusão e alguém vai ser prejudicado, né? E aí tinha um conselho também para os carentes, o que a gente acha que eles devem fazer? A gente sabe que é muito difícil, que não tem momentos que você vai e fala, poxa, vou desistir, não tenho dinheiro para condução, não consigo aquilo, não dá, mas eu tenho certeza que sempre vão aparecer pessoas do bem, pessoas que querem ajudar, pessoas que, poxa, aquele menino é do bem, uma pessoa que vou ajudar com a condução, vou ajudar nisso, naquilo, pessoas escolhendo, como você falou, né Ti? Além de outros atletas e amigos, então assim, não desista, é difícil, é difícil, mas é difícil para todos, então se você acha que você tem potencial, que é seu sonho, continua firme, continua na luta, porque eu acho que isso é merecedor, né Ti? É isso aí. E aí Ti, tem uma coisa muito legal também, que o pessoal fala, isso na verdade gente, se você faz isso, se você fala isso, na boa, você não é o tipo de pessoa que a gente quer no nosso programa, não é o tipo de pessoa que a gente quer assistir na nossa live, que é aquele cara que fala, só vira jogador, de novo os ricos, porque tem esqueminha no futebol e os ricos pagam, isso é a maior mentira do futebol, na verdade Ti? É mentira, isso é mentira, isso não existe. A gente não pode afirmar 100% que não existe um esquema aqui ou ali, porque a gente não está, a gente afirma pelas coisas que a gente vê e que realmente acontecem, paga para ele chegar, jogar em uma base, jogar em um estadual e tudo mais, quando chegar no profissional, ele não vai virar jogador, não é verdade? Não, chega um determinado momento e se isso acontecer, lógico, se isso acontecer, chega um determinado momento que vai por água abaixo, isso aí talvez funcione até chegar ali a barreira do profissional, depois disso, realmente só os que são merecedores, trabalhadores, conseguem se tornar jogadores. Às vezes, é o que muita gente confunde, às vezes não é o cara que tem o maior talento tecnicamente vai virar jogador de futebol, mas sim o que foi mais resiliente durante todo esse trajeto, o que foi mais esforçado, dedicado, então muita gente confunde, um jogador que talvez não seja bom tecnicamente no profissional, fala assim, ah, mas esse cara só chegou porque teve esquema. Muitos ficaram pelo caminho porque achavam que só com talento eles poderiam se tornar jogadores de futebol, não abriram mão de muitas coisas e esse cara que chegou lá se dedicando, abrindo mão de muitas coisas, sendo resiliente o tempo inteiro, aceitando reserva, aceitando não ser relacionado, passando por lesões, viajando, estando longe da família, conseguiu chegar, muita gente confunde isso, só chegou porque teve esquema, mas não, ninguém sabe o que cada história de cada jogador teve durante esse caminho. Exatamente, só olham para o que ele é hoje, mas ninguém olha o que ele fez para chegar onde ele está hoje. E acho que assim, isso não é só no futebol não, é na vida, se hoje você conquistar alguma coisa, o pessoal fala, esse aí é isso, é aquilo, mas ninguém sabe o que você fez para conquistar isso na sua vida ou para a sua família. E aí Ti, só dando uma ênfase maior sobre esse assunto que eu falei para você, vou dar até exemplos para vocês, no nosso programa, por exemplo, a gente fez uma live com o Rogério, que é pai de Juliano, ele conseguiu oportunidade do filho dele com tudo que ele aprendeu com a gente, ele vem de uma classe social legal e ele nunca precisou por um real do bolso para conseguir isso, o filho dele está até treinando com o profissional, ele comentou. O Zélio, também vem de uma classe social legal, o filho dele inclusive era de escolinha, a gente indicou a avaliação do Esportivo Brasil, ele foi lá, passou, sem impor nenhum real. A Sabrina também conseguiu a aprovação do filho dela, também no Esportivo Brasil e ele também treinou no Palmeiras, então sem impor nenhum real do bolso, eles teriam dinheiro para pôr? Teriam, eles vão pôr, nunca vão pôr porque a gente ensinou a eles que no futebol não se deve pôr dinheiro e mesmo assim, eles conseguiram, então todos eles com uma condição financeira razoável, conseguiram sem impor nenhum real, então para de falar que quem vira é porque pai paga não sei o que lá e aquilo, se o seu filho é muito bom, vamos supor que tem um esqueminha naquele time, se o seu filho é muito bom, se o seu filho vai atropelar aquele cara e não vai ficar de fora, não vai ficar, então assim, todos esses pais que eu falei que conseguiram uma oportunidade, não é porque eles pagavam aquilo, é porque eles souberam a forma correta de procurar as oportunidades, eles aprenderam com a gente, aprenderam com o programa como se deve fazer, assim como eu quero ensinar a vocês, então se você se tem de classe alta, classe baixa, classe média, no lugar certo, tá bom? Então gente, vou até dar outro exemplo para vocês, exemplo inverso, do Davi, o Davi hoje, os dois filhos dele jogam no Goiás, e ele falou que no começo foi muito difícil, ele não é de uma classe social alta, ele falou, ele tem que fazer grandes esforços, mas é isso que eu falo para você, você tem que se esforçar mesmo, ele por exemplo, dirigia 380 quilômetros para levar os meninos para treinar todos os dias, olha o esforço que ele fazia, e aí, mesmo depois que os meninos puderam alojar lá, ele não tinha condições de bancar, porque não tinha alojamento, ele conseguiu com a família, a família ajudou, pessoas ajudaram, então sempre vão ter pessoas dispostas a te ajudar, mas você também tem que mostrar que você merece ser ajudado, senão nada vai acontecer. No nosso programa, a gente fez uma pesquisa com os nossos alunos, e dos nossos 913 alunos, eles responderam, acho que 40%, certeza que 40% falou que era de classe social alta, 40% é uma classe, vamos calificar em C e D, e os outros 40% em A e B, e 20% preferiram não falar, então assim, é muito dividido, olha como é dividido, essa questão, então o futebol é democrático, então ele tem espaço para todo mundo, e todos esses atletas que estão dentro do nosso programa, seja A, seja B, seja C, seja classe D, todos têm a mesma oportunidade, todos têm a mesma oportunidade, porque para a gente é indiferente, a gente vê oportunidade, igual a gente está fazendo uma guarda especial com o Brasil, a gente falou, igual tem outras duas que a gente divulgou agora de clubes grandes, que eu não vou falar para você porque é exclusiva de quem faz parte do programa, a gente divulgou lá dentro também, então assim, não importa, não importa, você vai ter a mesma oportunidade, e eu quero aproveitar para finalizar essa nossa aula aqui, muito especial, espero que vocês tenham gostado, a gente falou bastante aqui sobre, todas as oportunidades são criadas e aí dentro de campo depende único e exclusivamente do jogador, exatamente, e aí não importa, dentro de campo ninguém vê a sua conta bancária, é isso que a gente fala, e aí eu quero fazer um convite especial para vocês, vai vir a semana especial, evento oportunidades para o seu filho no futebol, que vai acontecer agora, no dia 26 de janeiro ela vai começar, e a gente vai ter uma semana bem bacana de aulas, e a gente está preparando aulas bem interessantes para você, para você poder ajudar o seu filho, para você poder conseguir realmente, saber e descobrir as oportunidades que seu filho precisa no futebol de base em 2021, então se você está realmente buscando as oportunidades, já anota aí na agenda para você se programar, vai ser uma semana de aulas 100% online e gratuitas, você não precisa pagar nada, a gente só vai precisar do seu tempo, da sua disponibilidade e do seu comprometimento, então, conto com você e continue acompanhando a gente aqui na página Segredo de Jogadores, e se você gostou do nosso vídeo, manda para mais pessoas que elas podem te ajudar nessa caminhada, valeu gente, um grande abraço, valeu, um abraço, e se você gostou do nosso vídeo, e se você gostou do nosso vídeo,